Tudo bem? Eu sou o Renato Suete, eu estou aqui na minha terra, Alcântara, você vê os camelôs, eles invadiram esse lugar que era um lugar que nós andávamos, aqui tem um viaduto e aqui é um lugar que os carros passavam, aqui era a lanchonete de Paris, um lugar habitável, veja, nós não somos contra os camelôs, os camelôs têm que trabalhar, eles estão trabalhando, eles estão roubando, mas eles têm que ter um banheiro químico para eles fazerem sua necessidade, isso aqui virou uma grande feira, antigamente nós tínhamos uma feira aqui somente no domingo, mas olhando para lá, não sei se dá para pegar lá, aqui você quase não anda, assim você destrói uma cidade, isso que era uma cidade, passou a ser o que? Uma coisa, um grande comércio, porque há shoppings aqui e outras coisas mais, mas deveria haver um lugar para os camelôs, aí você vai ao camelôs, você vê se encontra coisas mais baratas, eu também vou, porque não tem longe, mas não pode invadir uma cidade e tomar conta da cidade que aconteceu com Alcântara, você vai afunilando para lá, por essa rua aqui, você vai vendo que é camelôs, mas vamos até lá mais um pouquinho, vamos fechar agora, vamos invadir para ver mais um pouquinho como é essa ocasião.